GALINHEIRO E o galo lhe chama de ioiô, repete, por isso é que ela chora pra cantar Cocoa, 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 Cocoa Eu não aguento mais, derra minha avó, porque essa galinha não faz mais cocó rocó Só pra chatear, ioiô, repete sem parar Cocoa, 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 Cocoa E quando as galinhas, suas amiguinhas, vem lhe ajudar A botar seu ovo, cantar de novo e cacarejar Grita o papagaio que é bom de bico e sabe imitar Cocoa, 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 Cocoa Quando era pequena, engoli o chiclete, bota o mesmo ovo sem parar E o galo lhe chama de ioiô, repete, por isso é que ela chora pra cantar Cocoa, 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 Cocoa Eu não aguento mais, derra minha avó, porque essa galinha não faz mais cocó rocó Só pra chatear, ioiô, repete sem parar Cocoa, 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 Cocoa Quando era pequena, engoli o chiclete, bota o mesmo ovo sem parar E o galo lhe chama de ioiô, repete, por isso é que ela chora pra cantar Cocoa, 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 Cocoa Eu não aguento mais, derra minha avó, porque essa galinha não faz mais cocó rocó Só pra chatear, ioiô, repete sem parar Cocoa, 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 Cocoa Oh! 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 Oh!